Solta meu parceiro! Vai! Solta meu parceiro! Solta meu parceiro! Vai! 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 Calma, calma, calma rapaziada Antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu Lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha! Salve rapaziada! Boa pra nós! Tico na voz e demorou a família Linsando mais um pra vocês aqui De GTA 5 Vida Real Tá chegando o canal Tico Vilão agora? Já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho Certo? Mano, tá ligado? Seja que tá aqui no Tico Vilão trouxendo na tela E quer receber um salve, um comentário, assistindo esse vídeo Deixa um salve pro... Mano, deixa um salve aí pro Pedro Augusto Pro Cauã Pro Pedro Pro Pedro já mandei Pra Dulce Pro José Fernando Pro Alex E pra toda rapaziadinha que gosta aí do canal, certo? E tamo junto É o seguinte, família Tô em Gomas hoje aqui, certo, mano? A mulher veio aqui em casa hoje Deu um talento, mano A tia Cira, ó Deu um talento Oi, 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 oi Tirei do meu vídeo Do meu carro novo Tirei, tirei Do teu carro novo Você gostou do nivuzão? Pode falar, fala pra mim Hã? Você gostou do nivuzão, pai? Ai, cê é nave, né, fio? Pode ser seu Pode ser seu 160 mil Ah, tá Vou fechar a minha boca Que é melhor o que eu faço, viu, mano? Eu paguei 154, fio 2023, zero Não tem nem 200 comprovado Você paga 154 nele Porque você é um baita de um bobo É, então beleza Então, é isso mesmo Merece o meu carro Rapaz, é 110 mil, tico, esse carro Ah, sim Usado, né, 2021, 2020 Que usado, mano Zero KM na concessionária, rapaz Olha, rapaziada, ó Aqui tá a chavizona, mano Certo? Da Saveiro e da Motoka E, mano, é o seguinte, velho Tá ligado, funcionário, família? Você tá ligado que ele comprou um Golf, né, rapaziada? 2.0 O Golf Bebe O cara fala que é eu que é rico, né? O cara tem funcionário, mano E, ó Se liga Será que a gente tem que o funcionário Deixou a gasinha do carro acabar no meio da rua, Pedrinho? Olha, mano Você não pagou ele também, né? Como é que você quer que... Quem não pagou, parça? Olha, mano Agora ele quer que eu leve o gasolina Eu falei pra ele que Golf bebia muito, mano O cara tá achando que Golf é onda de... De Celta, 1.0 Não, 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 não Calma, o Golf não bebe, não Depende do uso do cara Tem o Golf 2.0 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 Não vai de moto, é É, busca gasolina, parça Pensei que não é de carro, mano Tu vai passar ali no galão E não posso pegar o galão E é o seguinte, rapaziada Eu vou falar pra vocês Eu não tô bonzinho ainda não, viu, mano Porque é o seguinte... Ih, mano, o cara ainda tá me acelerando já Mandando mensagem Vem logo, man Que man Mano, o cara que fala man pra mim Já perde já, mano O conceito na banca de... Tá ligado, família? É melhor ele chegar assim Bora, mofi É, é Ô, ô, mano Não, man Ô, parceiro Chega assim É, parceiro Pega o galão aí Deixa eu pegar aqui dentro Tem que comprar o galão aqui dentro E a rapaziada É o seguinte, meus parceiros Eu vou lá ajudar ele E, mano Eu e o Pedrinho Pegou a fita do policial Descobrimos o nome Descobrimos que os caras Vão levar a moto pra prender E, rapaziada Nós vai logo lá E tenta pegar essa moto Em cima do guincho Não sei se eu vou conseguir Não sei Você tem que acompanhar o vídeo Então, acompanha Que hoje, mano O dia vai render Só que antes Vamos ver, rapaziada Qual é a desculpa do funcionário, mano Se ele não ter Mano, pega a gasolina, família Pra levar na moto, mano Na moto, ó Não tem que colocar gasolina No carro, né, família? Ó as ideias, mano Eu tô até me confundindo, rapaziada Ó, família Eu tô doido, rapaziada Olha, meu Deus do céu Pode levar a pegar Tá ligado Tá nervoso Ô, Pedrinho Eu não falei pra tu não pegar Minha vara, mano Ô Olha, mano Para, mano Olha aqui Tá na mochilinha aqui A gasosa Ó, então vambora Vambora Tá nervoso Tá mostrando ele Pra nós chegar logo Mano, e ele acabou Lá com uma quebrada, rapaziada Vai, cabeça de cone Olha, mano Puxi Puxi Pelo, Chico Segura, Pedrinho Toma Calma, que agora não é polícia Vamos analisar aqui agora Toma 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 Ai, ai, ai Deixa eu ver aqui, viu, tio Ai, 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 ai Eu esqueci qual é o nome lá, parceiro Do negócio Toma Da gasolina, velho Olha aí, olha aí Nossa, mano Passei direto Pega aí No, 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 no Olha, mano Calma, calma, parceiro Já tá aqui, já Chegou, parceiro Velho Nossa, mano Que vergonha, mano Você deixou o bagulho Olha, mano Que vergonha Que vergonha o tema Achei o rodendinho inteiro hoje Ah, isso aí acontece com todo mundo Mas aí, tá funcionando a bomba não, é? Ah, mano Fica desoento Tem que estar sem gasolina, né? Sem gasolina o negócio não vai Não, mas não tá marcando direito? Não, tá pegando o tapa Eu gostei do montanho Só que tipo assim Só que eu cheguei no nível De realmente zerar o tanque Não, não, engraçado Cheguei, cheguei Não, não, não Se liga, Pedrinho Como o cara é folgado, mano Se liga Mano, o posto tá ali Olha o posto na esquina, mano É que você tem que entender Que até eu andar lá Voltar, colocar gasolina Voltar lá pra completar o resto Nossa, morra ali Faz chill, faz chill Escuta aqui, ó Olha Tô ouvindo Deixa eu falar pra você Não, não Agora é muito aforgado Viu, rapaz? Ele preferiu esperar 40 minutos, mano É que a preguiça não é alto, né? Só manda mensagem Calma, amor Deixa eu testar aqui agora, né? Tipo, mano Que eu tenho que fazer o teste, né, velho? Fecha o capô aí, doido O capô Aí Olha, você quer ver a bagaceira, viu, rapaz? Já tô ligado na sua maldade, malandro Faz aí Vou embora É, o quê? O quê? Olha, eu tô testando os pneus do cara aqui Vamos ver se é bom Porque ele falou que é Michelin tudo novo É bom, é bom, é bom Ai Ó, Vaz Tu vai ter que botar outro pneu pro cara, bicho Vou ter que comprar outro Michelin agora, ferrou Tá bom Já deu um esquete no motor Pode ir lá, meu parceiro Tirou a cera do pneu pra você É bom você me tomar um aumento Ainda dá pra rodar até umas horas, né? Dá pra perder Nessa acelera aí Que eu dei Acho que foi embora a metade Eu não vou Foi 2.0 Foi feito Mas pelo menos Mas pelo menos Dá pra ele chegar no posto, né? Tipo, ele tá vindo atrás, ó Louco Olha, olha Já vai ligar esse som, velho Ó Rapaz Ó Agora ele fala o bagulho Esse som aí tá pancada, hein, velho Eu vou falar pra você Vou falar pra você O som desse moleque tava um lixo Pode chegar nele lá e perguntar quem regulou o som pra ele, pai Fila, você que regulou Foi Tava um lixo o som Ó, ó o som, ó o som, ó Ó Ó Ó Ó Se liga Ó É louco, parça O som do moleque ficou pesado, mano Olha lá, parou no posto lá Não vai pra nós, não, viu? E parou no posto aí É, parou no posto E, rapaziada, é o seguinte, mano Já que eu e o Pedrinho já ajudamos o moleque, certo, mano? É o seguinte Vamos passar em casa Que hora que o guinte da polícia vai parar lá no posto, Pedrinho? Sabe que hora ele vai parar, tipo, mano? 3 e meia, velho Vai passar lá Então Agora aqui é 2 e 40 Nós vamos fazer o seguinte, rapaziada Nós vamos parar lá em casa Vamos esperar um pouco Tá com fome, Pedrinho? Oxi, dá muita, velho Eu não sei, hein A mulher foi lá em casa limpar hoje Ela fez logo os pastéis lá, bicho Foi nada Os pastelzinhos Os pastelzinhos Passa lá no posto, lá no conveniço Pra eu comprar um guaraná pra nós Já tem lá, já Uma batadinha Tem lá Uma batadinha Demorou, demorou, então Vamos embora Vamos bagaçar aqui, rapaz Vamos comer, né? Vamos lá o queijo Saco vazio, não para em pé, né, rapaziada Verdade Só fica pra baixo Então vamos embora Vamos baixa Ô, galera Fala um bagulho pra vocês, meus parceiros O Pedrinho falou, mano Que ia comprar ali o ketchup Até agora não chegou, mano Meu Deus do céu, rapaziada Mano, nós temos que ir lá buscar os polícias Rapaziada O Pedrinho tava amarrado, meus mano A tia fez dez pastéis O Pedrinho comeu sete, bicho Tava nem, bicho Ela foi um pastelzinho Tudo bom O pastelzinho dela é bom, né, Pedrinho? É, de queijo Mas eu só gosto de queijo Agora, agora o Pedrinho tava falando assim Ô, ô, Tico Deixa eu levar uma batatinha dessa aí pra amanhã, bicho Olha as ideias do Pedrinho Olha a galera Que gentilhoso, mano Ele gosta de botar os problemas, né? Você falou que a batatinha dela recheada é boa, rapaz Com cheddar Bacon Nossa, é uma delícia, né, mano? Você não gosta? Ai, que delícia Ai, que delícia Olha, mano Rapaz E olha, galera Quando eu vou lá na casa do Pedrinho Nada, mano Ele fica me negando Cê já viu aí no vídeo já, né, família? Nunca, mano Nunca, nunca Nunca Não, não Calma, parceria Aí, cê quer Não tem uma nova ideia, né, mano? Que lamor de Deus, hein, Tico Olha 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 Tá doida Olha o grausão Eu nunca te neguei nada Negou mesmo não, rapaziada Tudo que eu peço pro Pedrinho Ele me dá, mano Vambora É realmente poluída mesmo, né, galera? É É o quê, parceiro? Ai, você que tá pensando nos bagulhos, mano Olha, mano As ideias desse cara, família Eu tô falando na moral, tio Toma Eu também tô falando na moral, parceiro Toma Olha o grau Eu nunca neguei nada pro Tico, mano Tico pede Eu dou Ai, mano Esse cara fica O Tico e o Pedrinho nunca me deu nada, galera Fica negando as coisas aí Mas, rapaz, tu chega lá e tu conta de tudo, rapaz Olha, olha, olha Não vem, parceiro Não vem no papo reto Não, porque Você tá ligado Eu não falei Eu não falei que você Eu vou falar um bagulho de você Olha Pra ter ideia, mano Ele chega lá Sabe o que a minha mãe diz, galera? A minha mãe diz Se vocês quiserem alguma coisa Você pode pegar Não pode ficar com vergonha, não Ela fala pro Tico O Tico tem verdade lá em casa, rapaz Olha, olha, mano Olha as ideias desse cara, rapaziada Ai, tu vai dizer que é a minha mentira E, mano, peraí, 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 peraí É aquele guincho ali, né? É aquele guincho ali, é? É aquele guincho Mas é mentira minha? Não, não tá mentindo, não Peraí, peraí Fica de boa Mano, vamos ver quantos polícia tem, pai Nossa, ele vai reconhecer noite Porque nós tava querendo essa mesma roupa, mano Volta Pera, 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 pera Mas tem que quebrar essa cerca Será que eu consigo? Não, não Quebra Quebra, mano Cala a boca Cala a boca já morreu Quem manda em mim agora é eu Pera, 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 pera E tem quem manda no certo tamanho, seu mesquinho Fica quieto Me cheve mesmo Cala a boca, cala a boca Desce aí, desce aí Desce aí na moral Desce aí, desce aí Faz o seguinte, faz o seguinte Eu vou ficar aqui na contenção Tu pula lá, meu parceiro, mano E pula com a moto Que eu vou ficar aqui te esperando Não, calma, calma Não, você tem comigo Você vai vir comigo Ah, eu vou sozinha e nada Tu é um medroso mesmo Tu não faz nela sem mim, né Fica quieto, fica quieto, rapaz Acabou, acabou o vacilão Mano, tem dois polícia aqui Certo, agora eu tô Mano, acho que pra mim Tem uma aqui dentro da conveniência, velho Eu vou entrar lá disfarçado Tô bem onde tem raspadinha lá Peraí Olha, galera Bichetante, né Opa, saiu a polícia Opa, bom Você sabe se vende raspadinha aqui? Que nome Ah, então valeu Vixe, família Tem um polícia ali Mas ele tá bagaçando a coxinha, mano Aê Eu vou pular lá Vou pegar a moto Tem pertinho, né? Tá Tem pertinho com o que? Comendo coxinha Chega aí, chega aí Vamos pegar a moto Oxi, então ele é um paté também Vamos, família Vamos pegar a moto aqui, rapaziada Agora, meus parceiros Vem, Pedro Vem, Pedro Calma, calma Vem, Pedro Vem, Pedro Vem, Pedro Vem, vem Solta a moto aí, Pedro Solta, meu parceiro Pega uma moto aqui, rapaziada Pulamos no guincho, mano Nossa senhora Olha, meu Deus do céu Tá pela contramão, mano Sai daí Fica quieto, meu mano Acaba todo atrapalhado Olha, família Missão dada Missão cumprida E eu já vou entregar Essa moto na favela Eu tinha que entregar Ela era aqui mesmo Já vou deixar ela aqui Certo? E, mano Vou ligar pro funcionário Vim buscar a nós aí Mas é o seguinte Estamos dentro do busão Aqui na favela ela não entra não Não entra, não entra É brecado Mas é, rapaziada O bagulho é o seguinte Quem gostou do vídeo Já deixa o like Deixa o comentário Um forte abraço do Tico Vilão Até a próxima Falou, valeu E fui Tchau